Já vem montada em seu alazão Um moço grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Eu não estou sempre onde ele está Porró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi E você, valeu boi Meu banqueiro Eu forromo as tuas corrente Já vim multado em seu alazã Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto, um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na vista da paixão E valeu boi Ó meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na vista da paixão E valeu boi Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi E você, valeu boi Meu banqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi E você, valeu boi Meu banqueiro Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada desse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonha, volta ao teu lado, acordar E pela manhã sempre te amar Te fazê-lo todo meu Ter sempre teu abraço Teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazer o sol pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada desse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te fazê-lo todo meu Se eu sinto teu abraço, teu sorriso Você é que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Queria ser seu bichinho de estimação Suas bobagem de sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ver o amor de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalos de pau Cavalos de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bobagem de sua emoção Só pra estar com você Queria ser Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a luta de sua vida Só pra estar com você Ah, eu não queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Queria falar pra você o que sinto Dos sonhos que eu tenho aqui dentro Eu não minto de tudo que falo Que penso só em você Praças caladas que eu nunca falei Pois sabe que há tempos eu sempre te amei Verdades escondidas, palavras perdidas deixei Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com o coração Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com o coração Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Queria falar pra você o que sinto Dos sonhos que tenho aqui dentro Eu não minto de tudo que falo Que penso só em você Praças caladas que eu nunca falei Mas sabe que há tempos eu sempre te amei Verdades escondidas, palavras perdidas deixei Chega mais perto, vem me dar um abraço Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sente bem perto, vem me dar um abraço Sente bem perto teu corpo Sente bem perto teu corpo Sente bem perto, vem me dar um abraço Sente bem perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com o coração Chega mais perto, vem me dar um abraço Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto, quero tocar teu rosto Fico olhando os carros na estrada Cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo É imensa que me faz voar Se tu vejo o passado no céu Sou eu sobrevendo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nessas culpas da saudade Amo até seu caminhão Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração É um bom, mas um fluente É um bom, mas um fluente Contigo é imensa que me faz voar Se tu vejo o passado no céu Sou eu sobrevendo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Eu estou te esperando Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nessas culpas da saudade Amo até seu caminhão Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando Quando o trem parar naquela estação Eu vou viajar no primeiro vagão Eu vou te deixar pra me encontrar Que sabe assim você vem me procurar Eu vou seguindo a estrada Não levo quase nada Só as lembranças desse amor O hábito desse trem Me traz você que vem Por caminhos onde estou Eu já te amei demais Já cansei de te esperar A vida segue como um trem Tem suas estações Eu já te amei demais Não dá pra viver assim Quem sabe o trem na estação Traz você pra mim E nas culpas das montanhas O nosso amor se assanha Você vem me procurar Pode até ser o seu medo Fica em segredo A gente pode se encontrar Quando o trem parar naquela estação Quando o trem parar naquela estação Quando o trem parar naquela estação Eu vou viajar no primeiro vagão Eu vou te deixar pra me encontrar Quem sabe assim você vem me procurar Eu vou seguindo a estrada Não levo quase nada Só as lembranças desse amor O hábito desse trem Me traz você que vem Por caminhos onde estou Eu já te amei demais Eu já te amei demais De te esperar A vida segue como um trem Tem suas estações Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não se dizem De onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Se inscreva. 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 E vai te arrepender. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E não sei até quando vou ter que esperar. Eu já não aguento mais viver longe e viver, ter muito tempo passar. Você está na minha mente, Mas não sei se você sentiu E eu vou falar. E quando eu lembro de você, não sei o que fazer Para você voltar. O tempo não apagou. Se está me esperando eu também estou. Eu estou sofrendo o tanto, Você não sabe Como é grande a minha dor. Porque mandou eu ir embora, sabendo que eu gosto muito de você Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúmes